Que eu bem peguei ela no celular, tramando minha morte. Que tramando tua morte? Que morte? Como assim? Eu ouvi você falando, cancela o motoboy. Se eu morrer, já fiz até herança, viu? É isso? Só tem umas camisas velhas do Corinthians, assim, e uma cueca, autografada pelo Casagrande. É tua. Ai, meu Deus. Só um minutinho. Eu quero que você explique essa fala. Cancelar o motoboy. Primeiro que eu não falei motoboy. Alô? Marcelo Bedzi. Eu falei, motoqueiro. Mas o meu personagem... E eu falei, cancela o motoqueiro. Por quê? Porque eu pedi o motoqueiro no aplicativo, ele não veio e mandei cancelar, gente. Quem que for? Ah, gente. Então, temos um corte aqui pro episódio, tá? Pro podcast. Sideline, inocente. Ué, mas o que que tu pediu? Não sei se você é motoboy, motoqueiro, o que for que tava em cima da moto, vai levar. Por quê? As provas do crime? Temos outro corte aqui. Sideline, culpada. Ai! Nossa, pra que me bater? Por muito menos eu já bati em outras pessoas. Ai, meu Deus do céu. Eu tava me livrando das provas do cinema que eu administrava aqui, de Murundinho, por causa da pirataria. Enfim, não vou falar sobre isso, porque eu não sou obrigada a falar disso sobre mim. Eu sou pura. Temos outro corte. Sideline, pura. Tá vendo? Não, não é tão pura, não. Não, porque eu vi coisas que ninguém ouviu. E aqueles três tiros que foi pá, pá, pá. Que tiro foi aqui? Meu Deus do céu. Eu não posso mais dar três tiros pro ar. Claro que não. Tem uma arma, eu não posso dar três tiros pro ar. Pelo amor de Deus, no interior, que não tem ninguém passando. Temos outro corte. Sideline cancelada pra sempre. Forever. Ih, ih, peraí. Ih, olha aqui, a casa caiu, mano. No grupo do zap aqui, dos motoboy de Murundinho, já deu aqui a notícia que aquele corpo que foi encontrado no rio boiano, desapareceu. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Não, não. Aí já é demais, gente. O dia que vai parar essa história. Aparece o corpo, desaparece o corpo. Como é que alguém sobe com um corpo que foi encontrado no rio? O corpo do Borno está lá. O Borno tem que estar lá. Como é que o Borno... Eis o corpo. Respeita a única e possível investigadora de true crime desse Brasil Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, De La Tuche e Tony de Bouda Para, fiado, você vai me dizer que você é todo ruim para pegar o corpo do morto Que morto, gente, que morto o quê? Para de loucura Era o totem do Kawan Raymond, aqui que eu não consigo tirar Não acredito Maravilhoso, né? Que maneco, era isso aqui que estava lá Ei, peraí, esse totem era meu, nós usávamos na porta do cinema para chamar o público E que delícia, eu tenho ele de volta Sai que é meu, tá? Eu olhei primeiro, já tem dono Ah, gente, pelo amor de Deus, cara Eu preciso de um desfecho aí da história da pipoqueira para o meu podcast Ih, você não soube? Não Pipoqueira virou drag queen, meu amor Tá fazendo show lá em Murundu Grande O nome dele é da bicha, agora é Lady Pipocona Fazendo maior sucesso Então agora as peças todas se encaixam Pipoqueira não aguentou mais o espírito de porco da sozinha aí, ó E virou drag queen, foi isso, só isso Tá de chutar tua cara Tenta Ah, ele é um fofoqueira igual você, fofoqueira Pegou, saiu daqui E ainda usou o meu nome, Lady Que eu era Lady Kate na época Lady Pipocona Ai, tô pipocano Agora, na verdade, eu entendi o seu telefonema, fia Viu, Jéssica? Aprende com o verdadeiro investigador homossexual, querida Tá, meu bem? Aprende comigo Pronta para formar uma dupla de milhões agora nesse podcast? Super, gente! Então vamos estrear o famoso Jessicast Não, Ferdi Cast Jessicast Ferdi Cast Ferdi Cast Melhor Aprende com o verdadeiro Obrigado.